Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saudações em Cristo a todos vocês que acompanham a página da nossa comunidade católica gerando vidas aqui pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje para divulgar novas oportunidades de trabalho. Então, se você está precisando de alguma oportunidade nova, então peço que você deixe aqui já primeiramente o seu like e preste muita atenção em todos os avisos que eu vou dar agora, tá bom? Para você não perder nenhuma informação. O primeiro dos avisos. A nossa comunidade gerando vidas é uma comunidade católica e quer abraçar você em oração. Então, se você tem alguma intenção de oração em especial, às vezes por um amigo, por um parente, por um conhecido, às vezes pela sua própria família, por alguém que você conheceu, ou que você, às vezes, nem sabe o nome, às vezes alguma situação, quer pedir a paz, não tem problema. Deixe aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Nossa comunidade gerando vidas vai acolher a todos os seus pedidos e vamos tudo colocar nas mãos de Deus também, rezando com você e por você. Tá ótimo? Segunda coisa. Agora vamos à questão das vagas, dos encaminhamentos que nós temos. Lembrando que são encaminhadas aquelas pessoas que estão dentro do perfil que a empresa contratante pede. Como funciona a questão? O gerando vidas é uma ponte entre você e a empresa contratante. A empresa contratante já nos pede alguma coisinha para servir como se fosse um pequeno filtro. Então são alguns pré-requisitos que são pedidos que a gente já avalie para poder mandar o nome para eles. Se a empresa pede, por exemplo, para um determinado cargo, ensino médio completo e você tem o ensino fundamental, você já está fora do perfil, não tem como a comunidade te encaminhar. Agora, se a vaga pede ensino médio completo, você está forçando o ensino superior, você está dentro do perfil. Você está dentro das vagas para o ensino médio, tá? Então você pode fazer a sua inscrição com toda tranquilidade, com todo carinho. Lembrando que os formulários, eles precisam ser preenchidos com muita calma, com muito carinho, com todos os dados certos, porque é a partir deles que a comunidade católica gerando vidas vai entrar com você, apresentando para você o encaminhamento e vai entrar em contato também enviando seus dados, ou boa parte deles, para a empresa contratante. Então é preciso que você tenha muita atenção nisso, tá? E aí o encaminhamento vem para você por e-mail. E aí chega o e-mail da comunidade lá, você está todo feliz, você olha a sua caixa de entrada, não está lá, mas às vezes está na caixa de spam. Às vezes a gente perde muita oportunidade porque está na caixa de spam, né? Então temos que olhar as duas. Caixa de entrada, caixa de spam, caixa de atualizações, se seu e-mail tem. E aí você viu que você recebeu o comunicado do Gerando Vidas, mas, ou encaminhamento, mas a entrevista é presencial e você não tem o dinheiro da passagem. Ou não tem o dinheiro da passagem toda. O que você vai fazer? Qual é a sua primeira atitude? A primeira atitude é agradecer a Deus, porque você vai poder mostrar a sua capacidade laboral para uma nova empresa. Então você tem uma chance. Agradecer a Deus pela chance. E em segundo lugar, você vai entrar no Facebook da comunidade Gerando Vidas e tem lá a logo de Nossa Senhora desenhada em linhas, é a nossa mãezinha do céu, né? Então você vai entrar lá, vai curtir a página e vai mandar uma mensagem pelo Messenger da comunidade. A partir dali, a nossa comunidade, junto com você, vão ver a melhor possibilidade de ajudá-lo. Tá bom? Então, dentro disso, a gente ajuda aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. Por isso mesmo que a gente pede também, seja um amigo colaborador da comunidade católica gerando vidas, tá? Às vezes é muito pouco. Às vezes você só pode doar um real e não tem problema. Às vezes é o complemento da passagem de alguém. Se você pode doar mais, também não tem problema. Doe de coração. A doação feita com amor, ela chega ao coração de Deus e chega à pessoa que precisa. Então, a forma mais fácil é pelo PITS. E o PITS da nossa comunidade é, tudo junto, é um e-mail, gerandovidasrio.com Vou repetir, gerandovidasrio.com Essa é a forma mais fácil de você poder contribuir, às vezes, com aquele irmão que precisa do dinheiro da passagem e muitas vezes não tem. Dito isso, vamos às vagas? Vagas para empacotador. Neste caso, é empacotador, mas é para um mercado em Milópolis. São três vagas. Veja, atente aos pré-requisitos dessa vaga. Já tem que estar aposentado. Tem que ter, pelo menos, o ensino fundamental completo. Não precisa ter experiência anterior na função. Essa vaga de empacotador é para aposentados que têm o ensino fundamental completo. Não precisa ter experiência anterior na função. Três vagas para um mercado em Milópolis. Essa vaga é específica. Temos vaga também para auxiliar de cozinha em um restaurante na Barra da Tijuca. Duas vagas. É preciso ter o ensino fundamental completo. E precisa ter experiência anterior na função. Auxiliar de serviços gerais para uma empresa de serviços no recreio dos bandeirantes. São duas vagas. É preciso ter o ensino fundamental completo. Não precisa ter experiência anterior na função. Auxiliar de loja para uma empresa de varejo. Em campo grande, são três vagas. É preciso ter o ensino médio completo. Não precisa ter experiência anterior na função. E líder de loja para uma rede de fast food na Taquara. Alô, Zona Oeste, Taquara. Uma vaga. Se você tem o ensino superior completo e tem experiência nessa função, essa vaga é para você. Tá bom? Essas são as vagas desse vídeo. Se interessou por alguma, cumpre os requisitos. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para que você possa, então, fazer o seu cadastro. Você vai preencher seu cadastro com todo carinho, com todo amor. Com toda verdade. E a primeira pergunta do formulário é... Qual o código da ação? O código da ação para essas vagas é o 9077. 9077. 9077. Não se esqueça. Preencha seu cadastro com muita atenção, com muita calma, com muita verdade. Até para que, se você for encaminhado para uma vaga e você não estiver no perfil e precisar de uma comprovação, você também não passa uma vergonha danada, né, na hora lá da entrevista. É meio chato isso. Então, preencha com muita veracidade, muita calma e muito carinho todos os dados do formulário e envie para a nossa comunidade. Nossos voluntários de rega vão analisar todas as situações, todas as solicitações. E você, se estiver dentro do perfil e do quantitativo de vagas, vai receber o seu encaminhamento até as 10 horas da noite de hoje. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história e até a próxima.